Fala galera do meu canal, tudo bem com vocês? DemiMotos. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês o segredo para nunca mais esquecer parafuso frouxo. É o terror dos mecânicos, é parafuso frouxo. A pessoa esquecer algum parafuso. Vamos lá galera. Eu mesmo passei por isso agora, por isso estou fazendo o vídeo galera. Eu estou na dúvida se eu apertei o parafuso do rotor da bomba de óleo. Eu estava aqui apertando os parafusos em 8 aqui da tampa do rotor da bomba de óleo, aí eu fiquei naquela dúvida. Será que eu apertei a porca castela aqui da tampa de óleo? Será que eu apertei? Aí galera, se você está na dúvida, desmonte. É melhor você perder um tempinho e conferir se esqueceu ou não, do que querer economizar tempo. Tipo, não eu apertei, eu apertei. E vai que você não apertou? Galera, nós somos humanos, humano erra. E você cometeu o erro desse daqui e não querer voltar atrás e dar uma olhada se errou ou não, vai custar muito caro. Vai sair bem caro porque o bicho dessa daqui pode saltar, ela vai comer a carcaça, viu? Porque essa parte aqui ela fica encostando na carcaça da tampa aqui para poder passar óleo, né? E se você esquecer vai dar um B.O. danado. Eu mesmo estava aqui na dúvida se eu apertei ou não. Se eu estou na dúvida galera, é melhor eu perder aqui. O que eu vou perder aqui galera? Vai ser no máximo 5 minutos. Não é melhor perder 5 minutos conferindo se realmente apertou do que perder aqui um serviço desse aqui. Perder o cliente que o cliente não vai mais confiar em você. Perder uma tampa dessa porque você tem que pagar a tampa porque ela vai danificar. Porque essa tampa aqui ó, deixa eu mostrar para vocês aqui ó. Essa tampa aqui, ela vai, essa parte aqui, vai aqui ó. Essa partezinha aqui que é para poder ir lubrificação daqui para cá e de revés três, né? Aí é melhor você perder esse tempinho do que perder um cliente. Ou até pior, né? Se você estiver na dúvida se apertou a porca da roda, se apertou a porca da balança. Mas você fica na dúvida e fica com medo de perder aquele tempo. Medo não, né? Fica não. Eu apertei, apertei. Desconfia, acaba ficando frouxo, vai dar um prejuízo danado, viu? É melhor você perder um tempozinho do que você perder um serviço e um cliente. Às vezes a gente fica na dúvida, já aconteceu comigo aqui de eu ficar na dúvida e eu ficar com vergonha de conferir na frente do cliente. Tipo, na hora que a moto ia saindo eu ficava com vergonha. Hoje eu não dou mais a vergonha. Quando o cliente chega, eu mesmo na frente dele eu vou e confiro, viu? Eu faço uma conferência. Chefe, especialista, eu só conferir todos os parafusos para ver se não ficou nenhum frouxo. Eu estava conferindo porca da balança, porca da roda dianteira, traseira, amorcedor e tudo, viu? Vamos lá, vou desmontar aqui rapidinho para ver se eu esqueci. Eu estou na dúvida, galera. Eu estou na dúvida. Quando eu estava apertando esses parafusos aqui, pessoal, bateu a dúvida. Aí eu já ia começar a desmontar e eu lembrei que muita gente passa por isso. Fica na dúvida se apertou ou não, aí acaba fechando mesmo na dúvida. Porque aqui eu tinha que tirar esses quatro parafusos, aí aqui não sai fácil, a gente tem que alavancar. Dá um trabalhozinho, dá um pouco de trabalho. Mas é melhor você abrir e conferir do que ter um prejuízo. Deixa eu ver aqui se ficou frouxo ou não. Vamos conferir. Aqui, olha, está apertado. Mas deixa eu conferir mesmo assim com a chave. Porque vai que está só com uma perda de leve. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Cadê, cadê, cadê? Está realmente apertado. Nesse caso aqui, galera, eu fiquei só na dúvida. Eu tinha quase certeza que eu tinha apertado. Mas é melhor você abrir de novo e ter total certeza. Porque se não tiver apertado, vai sair caro, viu? Vai sair bem caro. Essa é a dica que eu quero dar para você, para você nunca esquecer. Se você ficou na dúvida, galera, nem que seja um pouquinho de dúvida, desmonta de novo. Desmonta de novo e faz o confere. Que é melhor você perder um tempinho aqui do que depois o cliente ir andar e dar problema à moto e dar um problema danado no motor. E você vai ter que abrir, abrir daquele mesmo jeito lá. Só que ao invés de só abrir e apertar, você vai ter que reabrir e consertar os problemas. Porque quando uma bicha dessa aqui fica solta dentro do motor, causa um problema enorme, bem enorme. Eu já vi chegar aqui, moto aqui que estava com a centrífuga frouxa. Ela arregaçou a carcaça, viu? A carcaça da tampa aqui. Teve que mandar para a retífica. Quando a retífica não deu jeito, foi obrigado a comprar uma tampa nova, viu? Porque foram cinco afusos que esqueceu. Não foi nós que esquecemos, não, viu? Já chegou aqui já com o barulho mais feio do mundo na tampa lateral. Um barulho parecendo um engrenais. Aí nós abrimos, quando nós abrimos, a moto estava com isso aqui solto. Era um Antitã 150, viu? Por isso, galera, está na dúvida. Abra, viu? É melhor você perder um tempo do que perder um cliente e perder também dinheiro. Tendo que sanar um problema que seria resolvido só você abrindo rapidinho e verificando, viu? Porque como eu falei para vocês, nós somos humanos. Humano erra, viu? Mas a gente tem que reconhecer os erros. Ninguém é perfeito. Está na dúvida, viu? Não vai dar uma de bichão achando que se garante e nunca esquece, não. Que a gente mesmo, às vezes, esquece. Tenho certeza que vocês já montaram motor ou alguma peça em moto e ficaram na dúvida. Será que eu apertei o parafuso ou não? Ficou na dúvida, viu, galera? Eu estou até repetindo várias vezes para vocês botarem na cabeça, viu? Não tem orgulho, não. Confira. Se ficou na dúvida, confere para não ter um prejuízo maior. Galera, se gostou do vídeo, senta o dedo aí no like, inscreve no canal, compartilha com os amigos. Tem-me moto se está voltando em novas atividades. A patazinha aqui, olha, mexendo aqui igual o rabino calando quando solta. Olha aqui, olha. Está melhorando, viu? E uns dias eu estou até correndo maratona. Valeu, pessoal. Até o próximo vídeo.